Música Serviços, lazer e entretenimento serão oferecidos em todo o litoral pelo governo do estado durante a operação Verão para Todos A abertura oficial da temporada aconteceu neste sábado em Capão da Canoa com a presença do governador José Ivo Sartori Estamos dando início a mais um Verão para Todos Hoje é aberta também a operação Golfinho e o efetivo da Brigada Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, o Instituto Geral de Perícias Vão estar atuando para dar mais segurança e tranquilidade a todos os veranistas Mais de 15 órgãos do estado estão envolvidos nas atividades Entre as novidades está o monitoramento eletrônico de todos os acessos rodoviários para o litoral norte O cercamento eletrônico tem uma finalidade, a finalidade dá mais segurança a esta região Nós temos cinco estradas que vêm para o litoral norte Nós estamos colocando sete câmeras que elas fazem a leitura dos veículos todos que passam Essa leitura fica conectada a um sistema lá na Procerques Que lida com veículos roubados, furtados, algum veículo com algum problema junto à Secretaria da Fazenda, problema de IPVA Isso nos dá uma segurança ainda maior e vai nos permitir fazer essas leituras e fazer essas apressões desses veículos Isso nós estamos fazendo com a iniciativa privada, sem nenhum custo para o estado Isso é uma experiência que está sendo feita, a gente sabe que o resultado é positivo E que após o verão estaremos fazendo em outras localidades, atingindo o universo de 45 outros pontos Isso é mais um serviço para melhorar a segurança do estado O governador também acompanhou a demonstração do banho de mar em cadeira anfíbia para pessoas com deficiência Do projeto Praia Acessível da FADERS Acessibilidade e Inclusão Ele também conheceu a bicicleta Thunder, um trabalho realizado com pessoas de baixa visão ou sem Dando continuidade às ações do ano anterior, também integra à programação do verão o projeto Beira de Praia Que levará uma estrutura totalmente gratuita às praias gaúchas Será oferecida atividade de lazer e esportiva, além de empréstimos de materiais Acessibilidade e Inclusão